Hoje é dia de conhecermos um dos maiores artistas da obra Tolkieniana. Olá Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos hoje no TT sobre o perfil do artista Ted Nesmer. Antes de começarmos, já sabe, deixa seu like, se inscreve e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Agora sente-se que lá vem história. Ted Nesmer é um artista canadense nascido em Ontário durante os anos 50. Filho de um técnico da então Força Aérea Real canadense e tem em uma de suas mais fortes memórias uma viagem para a França em família, que levaram a diversas outras viagens para os países vizinhos durante períodos festivos. possivelmente foi algo que imprimiu em sua memória cognitiva aquele tato com paisagens, algo que seu traço consegue lidar com maestria. Mas eventualmente sua família retornou da Europa para o Canadá, e apesar de diversas mudanças de moradias e separação dos pais, Ted eventualmente, ao entrar na universidade, se encontrou nas matérias de artes, e foi onde ele mais floresceu. Foi então que em seu terceiro ano ele descobriu, assim como todos nós eventualmente, o Senhor dos Anéis. Segundo ele, sua irmã Kathy e seus amigos eram bem fãs desse tal de Tolkien. E segundo ele mesmo, o livro se tornou um importante foco para ele. Não há nada como encontrar algo importante para você que você não estava procurando. Foi o que declarou o artista. Após a universidade, ele trabalhou em um estúdio de arquitetura, trabalhando exclusivamente como designer em artes e renderizações. Olha só onde o homem foi parar. Mas foi durante esses anos como designer que sua arte Tolkieniana cresceu e amadureceu, já que era algo de tamanha importância para ele desde que conheceu o autor. Mas levou muito tempo até que ele tivesse suas artes publicadas em algum local relevante para o meio Tolkieniano. E não foi por falta de tentativa. Ele afirma que enviou muitas vezes motivado pelos calendários Tolkienianos que começaram a surgir, principalmente na década de 80. Mas o máximo que conseguiu inicialmente foram agradecimentos educados. Mas foi após a sequência de calendários de 1976, 77 e 78 dos irmãos Hildebrandt, que ele realmente ficou determinado em publicar sua arte. Ele viu o realismo e a beleza das artes dos irmãos Hildebrandt, mas concluía que, em diversos pontos, a sua arte a superava em muito. Após se tornar membro da Tolkien Society, foi quando ele conseguiu um pouco mais de força persuasiva para chamar a atenção da editora, naquela época, a Georgian Allen & Dunwin. E em alguns meses, ele enfim conseguiu sua primeira publicação, com quatro artes para o calendário de 1987. Ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Alan Lee, John Howey e Roger Garland. Na época, uma das grandes referências para a obra Tolkieniana. Daí pra frente, o restante é história. Em 88, mais quatro dos seus trabalhos foram publicados no calendário. E em 1990, o calendário era composto integralmente por suas artes em Guache, 14 anos após começar essa empreitada. Daí em diante, suas artes foram usadas como capas para O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E em 1996, ele foi convidado para ilustrar nada mais, nada menos, do que o Silmarillion. Vários rascunhos que ele tinha feito de cenas do livro se tornaram uma moeda de barganha para a aprovação final. E, enfim, em 1998, ele foi publicado. Esse foi um grande marco para sua carreira, pela evidente importância do livro para o cânonico tolkieniano. Depois disso, suas artes foram usadas nos calendários do Senhor dos Anéis de 2002, 2003 e 2004. E em 2004, inclusive, foi lançada a segunda versão do Silmarillion Ilustrado, uma das mais lindas edições que você pode encontrar desse livro. O próprio Ted declara que é um dos feitos do qual tem mais orgulho. Notavelmente, Ted Nesmith é um dos três do grande trio de artistas tolkienianos, junto com John Howe e Alan Lee. Inclusive, é por isso que muitos nunca aceitaram bem a ideia de que ele não colaborou com a criação visual da trilogia de Peter Jackson. Mas não é bem assim. O próprio Ted já informou que o convite para isso havia sido feito, mas que o momento da sua vida pessoal era muito delicado. E como todo momento difícil na vida, ele decidiu, por não focar vários anos para ajudar nos projetos dos filmes, exatamente por isso. Por mais triste que seja, e pareça, ele não deixou de estar lá como inspiração. A influência de Nesmith é tão forte que há um fã site exclusivamente dedicado a apontar algumas das várias ocasiões onde a arte de Ted claramente inspirou Peter Jackson. Na maioria das ocasiões, as artes dos outros artistas diferem completamente do resultado final dos filmes. Inclusive, segundo Alan Lee, o Peter Jackson gostou tanto desse estilo de Ted Nesmith que ele aparentemente chegou a comprar um original de suas artes. Mas vendo o conteúdo compilado aqui fica bem evidente que mesmo sem estar lá, Ted Nesmith contribuiu muito para os filmes. Você pode acessar o site abaixo na descrição do vídeo. Além de artista visual, Ted também tem longa experiência com música. Ele tem diversas amostras de suas criações, a maioria, claro, inspirada em Tolkien, em seu website. Além da Terra-média, Ted Nesmith também pôde ilustrar o mundo de Westeros, sendo a mais notável a gigantesca edição de luxo ilimitada de Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, que foi publicada em 2015 pela Subterranean Pass. É super, super, super rara, mas conta com pelo menos 80 ilustrações originais e exclusivas dessa edição. Artes de Ted Nesmith podem ser conferidas em seu site e também podem ser compradas lá em altíssima qualidade de impressão. Mesmo rascunhos estão disponíveis por lá para você conferir. Aguardamos, então, nesse momento a revelação das novíssimas artes para a edição de Contos Inacabados. Hoje, com um estilo de arte muito maduro, certamente Ted não deixará de nos impressionar ilustrando novas cenas do mundo Tolkieniano. Então, Tolkien Talkers, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esse grande artista do grande trade, The Big Three, de ilustradores da obra Tolkieniana. Inclusive, ele pode ter ilustrado todos os grandes livros do cânone Tolkieniano, mas ele também contribuiu com este aqui, The Complete Guide to Middle-Earth, de Robert Foster. Já temos resenha dele aqui no canal. E, por mais que as artes não sejam exclusivas dele, aqui é possível visualizá-las em todo o seu esplendor. Porque uma coisa é você visualizá-las em definição padrão mesmo na internet, outra é você poder pegar e ver a riqueza de detalhes que as artes dele contêm. Vou procurar algumas aqui para mostrar a vocês, veja a ilustração dele de Valfender, que maravilha. Essa aqui é uma clássica, Sam contra Shilob, Laracna no caso. E aqui, só finalizando, a Torre de Minas Morgul, lindo demais. Por hoje é isso, pessoal. Aguarde, pois temos mais novidades sobre o próprio Ted Nesmith aqui no canal, principalmente com o lançamento do novo Contos Inacabados, que vai conter novas ilustrações. Maravilhoso, não é não? Se ainda não fez, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, deixe seu comentário, seu ponto, não... Deixa um T hoje. E lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas, uma delas sendo o Legendário, ajudando a legendar os nossos vídeos para o idioma em inglês, para que alcancemos fronteiras ainda mais longínquas. Além disso, você pode contribuir com o canal sem custo adicional nenhum para você, comprando pelos nossos links de compra na Amazon e também pelos nossos links de compras no Submarino. E se quiser ser mais direto, você pode ser um padrinho contribuindo com o valor que desejar, seja por uma doação mensal ou uma vez só. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Por hoje, então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!